Mais uma nossa Essa é você, Cristinei Com Lê Santana É, Lê Santana, Lê Santana, acabou, acabou É, coladinho, coladinho, bora Para o que não me ama Ele é gay? Não saber não Me ter na cama Ele canta muito Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus que me perdoa Não dá mais Eu te amava assim E a menina pra mim Cantava tão abraço pra você Eu me toquei Quero nunca mais Nós dois Soca, mas depois Regimentos é a pista Aí eu posso ver Sume do meu lado Eu não quero perder E mais um segundo Do que tu toia Vai dizer Cabo, cabo Você Ouve, 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 sou Tô falando O grego não tô Cabo, cabo Ouve, 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 sou Você vacilou Vai colher tudo O que faltou Coladinho, coladinho, bora Bora, bora Sume do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo Com você Acabou, cabo Cabo, cabo Bobe, ouve, ouve Cabo, cabo Cabo, cabo Ó o Chaguinho É, olha Cabo, cabo Cabo, cabo O guio do seu Você vacilou Essa é nossa, e também o Luan Santana gravou, né Tiaguinho? E tá vindo aí de novo, você vê a do Luan. Não importa o que o Luan é pessoalmente importante, é que ele canta muito, canta bem, é um cara bacana, né? E as mulheres, quem gosta do Luan Santana aí? Todo mundo, todo mundo, né? Pois é. Luan Santana tá cantando a nossa música, o show tá sendo gravado, obrigado pelo som. Que som massa, bicho, olha. Fazia dez anos que eu não cantava no som desse. Meu mesário, tu vai ter um extra, viu? Vai sim. Dará a boca e não, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Vixe pra não te ter, comigo não rola. Coladinho, 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 mas agora, vi Maria, vai querendo o meu perdão, é Deus, é Deus. Nunca mais eu te amava E a minha irmã pra mim Contava só um abraço pra você Eu me toquei Quero nunca mais nós dois Toca mais depois Sentimento zero A ficha caiu, posso ver Somo do meu lado, eu não quero Nem mais um segundo Só as bonitas, cantem Olha Tô falando, o grego não tô Ca, 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 bo, ca, bo Isso é o meu cunã Vai colher Na sua cama, eu vou Olha se eu vou Você vacilou Vai colher Tudo o que voltou Vai, Thiaguinho Obrigado, tutoria do Maranhão Daqui a pouquinho, desejo de menina E aquelas ensarinas Ui, a Maria Tamião O produtor da desejo Uma